Olá, o projeto Mude Esse Ciclo tem recebido diversas doações. Já foram entregues o total de 2.244 kits de absorventes higiênicos para as pessoas em extrema vulnerabilidade social. Caso você não tenha recebido o kit e esteja precisando, você pode procurar uma das 12 unidades do CRAS aqui do município. Para saber o CRAS mais próximo de você e para mais informações sobre este projeto, você pode acessar as redes sociais e o site da Prefeitura de Guarulhos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri